Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no canal, meu nome é Roger e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como remover o fundo de imagens e tudo isso de maneira simples e rápida, sem nenhuma instalação necessária, beleza? Então, bora para o vídeo! Beleza, estamos aqui na tela do meu notebook e eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Vocês podem estar acessando lá e ele abriu aqui em inglês, vocês veem aqui nessa opçãozinha aqui no canto e já muda para português aqui para ficar mais fácil de achar as configurações aqui. Vamos lá, eu estou usando esse site já faz algum tempo e ele está me ajudando muito nas atividades, tá? Ele é muito bom, é top! Vamos logo para fazer o login aqui, vocês vão clicar aqui em cima e eu vou estar fazendo meu login aqui, ele já mudou para inglês novamente, perguntou aqui se eu quero português, eu vou pôr português, tá vendo? Recursos de edição avançados e fáceis de usar, com inteligência artificial, nenhuma instalação é necessária, olha aí que bacana! E depois tem esse aqui também, eu posso até trazer um vídeo aí para vocês também sobre esse outro site aqui e é parceiro, né? Eu imagino que seja até o mesmo dono aí. Vamos lá, vocês veem aqui ó, não é membro ainda, assine aqui. Eu já vou colocar aqui o meu e-mail, a minha senha, vou criar aqui uma nova senha, o país já está aqui Brasil e depois vocês clicam aqui em inscrever-se, beleza? Bom, abriu aqui né, essa janela aqui para a gente, aqui é o contrato de licença e serviços, tá? Aqui ele pede para você estar lendo aí atentamente. E aqui ó, gostaria de receber atualizações, brindes, promoções e outros e-mails de marketing da Pixel, né? Estou interessado em receber sugestões e recomendações mencionadas ao meu interesse pelo Pixel. Aqui você pode tanto aceitar as duas como nenhuma, tá vendo ó, eu não vou deixar aqui nenhuma porque eu não gosto muito de receber vários e-mails, fica cheio né, mas fica aí do seu critério. Cliquei aqui em aceitar, ele perguntou aqui que eu quero, se eu quero salvar a minha senha, ó, eu vou deixar salva e agora a gente vai conferir o e-mail, tá? Você vai lá no seu e-mail, pega o código que eles mandaram para você lá e cola o código aqui, tá ok? Pronto, já confirmei aqui, você verifica lá também, verifica também lá na caixa de spam, tá? Para ver se chegou lá, mas o meu chegou normalmente, tá? Pronto, ó, ele já colocou o meu e-mail aqui, eu vou colocar aqui para me lembrar, para já sempre estar entrando direto, conecte-se. Pronto, já estamos logado aqui né, olá Roger, tá aqui. Bom, então a gente vai vir aqui ó, tem o avançado e tem o agradável. Vamos no agradável porque ele é bem mais simples, tá? Vocês vão gostar também. Ó, bem-vindo ao editor de fotos. Então vamos lá, você vai vir aqui ó, imagem aberta, vai clicar e vocês vão estar escolhendo aí qual imagem que vocês vão estar utilizando. No caso, a que eu vou estar usando vai ser essa aqui, que eu fiz ali no Canva, tá? Bem simples, tá vendo? Para quem não viu o vídeo de como editar, criar imagens no Canva, segue o card que está aparecendo aqui em cima, que lá eu expliquei como escadastrar lá, fazer o seu login e criar imagens, tá? Capa para os seus vídeos, tudo o que você quiser. Basta apenas usar a sua imaginação, eu fiz no vídeo anterior, tá? Clica lá e confere que está muito bom. E eu vou usar essa imagem aqui no vídeo de hoje, você vai estar vendo aí no finalzinho, quando eu estiver pedindo aí para você se inscrever. E se você já quiser se inscrever de uma vez, já vai lá, clica lá, se inscreve, valeu? E essa imagem aqui, ó, a gente vai estar removendo o fundo, tá? Ela está bem seca aqui, tá vendo? Então eu vou passar para vocês aqui um tutorial rápido. Vamos lá, aqui. Prioridades, altere o tamanho da tela ou da imagem, gire dimensões e altere a cor do plano de fundo. Tá, aqui já deu bem para entender, né? Para a gente estar girando ela. Ó, vamos lá, vou girar para vocês verem, tá? O tamanho, a dimensão, ó, até o espelhamento aqui dá para fazer, ó. Beleza? Agora aqui na segunda opção, a gente tem as camadas, né? Vou desbloquear aqui. Ó, aqui, ó, você pode estar diminuindo, ó. Aí no caso o fundo aqui está transparente, ó. Tá vendo? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao tamanho normal. Aqui, novamente, dá para girar, tá vendo? E isso com o fundo transparente, ó. Vocês viram aqui. Pronto aqui, vou fechar. Vocês podem estar mudando aqui também o tamanho, tá? Da imagem. Fechar aqui. Esse terceiro aqui é o cortar, né? Muita gente aí já conhece. Você pode estar cortando, ó. Na dimensão que você quiser. Eu não vou cortar isso aqui, tá? Redefinir aqui. Pronto. Aplique, tá? Ou cancelar. Aqui também, né? Para cortar. Aqui você já tem outras ferramentas aí, né? Que eu gosto bastante. Que é essa aqui, ó. Ajuste mágico. Você clica. E você dá um clique aqui em cima, ó. Ele já recorta onde você precisa. Tá vendo? Ele já faz aqui o formato certinho. Já deixa todo o fundo transparente. Tá vendo que ficou aqui uns branquinhos? Você vem, clica aqui também, ó. Para tirar. Pronto. Ó, faltou o E aqui. Pronto. E tá vendo? Agora todo o fundo aqui tá transparente, ó. Eu quero usar ele assim no meu vídeo. Então eu vou... Clicar aqui, manter. Tá vendo? Essa opção aqui é bem bacana. Tem vários aqui que você pode estar usando, ó. Tem ajustar. Você pode estar ajustando. E tem esse aqui, ajuste com laço. Ela serve para você ajustar manualmente o local onde você quer fazer a remoção do fundo. Por exemplo, quando você upa aqui uma imagem. Uma imagem sua, por exemplo. Você quer remover o fundo. Ela... Ele não remove assim certinho. Tá vendo? Igual foi aqui. Porque aqui é uma imagem mais simples, tal. Não tem muitas curvas. E aí você tem que remover manualmente. É... Vou estar mostrando um exemplo aqui. Você deixa aqui em retirar. E... Como eu acho que a linha... Isso. A linha é em vermelho. Então, aqui não vai aparecer, né? Eu poderia remover esse botão de play aqui, mas não vai dar. Então, eu vou fazer por dentro, ó. Você já deixou aqui na opção retirar. Você vem, clica. Tá vendo o tracinho pontilhado? Você não pode deixar assim na reta, tá? Você tem que fazer todo aqui o formato. Então, ó. Encontrei aqui. Já removeu esse fundo, tá vendo? Note que ficou bem torto aqui. Mas é porque eu estou fazendo rapidamente. Só pra mostrar aí pra vocês mesmo. É... Vou dar um CTRL Z aqui. Então, vamos lá o exemplo. Vou estar aqui. Você vem contornando aqui o ombro. Aí você vem... Pega toda a nossa cabeça. Faz o cabelo bonitinho. Vem. E... Pronto. Tá vendo? É assim que você remove manualmente. Com essa opção aqui de laço. Temos também aqui, ó. Ajuste de forma. Você pode pegar uma dessas formas aqui. Opa. Ela vem aumentando, ó. Viu que legal? Tem aqui também o quadrado. Tem aqui um triângulo também, ó. Tá vendo? CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Temos a linha. No caso, ó. No caso, a linha já remove. Tá vendo, ó. Aí você pode vir aqui. Opa. Ficou um espacinho aqui, ó. Aí você vem aqui em ajuste mágico. Clica aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Pegou a linha certinha. Ficou um... Um pixel aqui. Mas é porque tá bem aproximado. Tá de longe, ó. Você não vê, ó. Fica mais certinho. Tá ok? Até aqui, ó. Vocês podem notar aí no final do vídeo que não vai aparecer esses detalhes. Ok? Então, vamos para a próxima opção aqui. Eu vou dar um CTRL Z porque eu não quero. Esse aqui. Pronto. Fechar. Bom, já vimos aqui o corte. Ajustar. Aqui não vai dar muito pra ver, né? Porque eu tô numa imagem bem simples, tá? Mas aqui você pode usar aí a sua criatividade, tá? Usa e abusa aí das opções que ele deixa pra gente. É muito bacana. Tem várias e várias aqui, ó. É como o editor de imagens mesmo, né? Tem o filtro. Tá? Você tem aqui a cor. Tem o borrão. Tem várias e várias opções. Olha que legal isso aqui, ó. Dá pra deixar um pouquinho borrado. Tem o suave. Tá vendo? Vamos para a próxima aqui. Efeitos. Ó, será que fica bacana o efeito aqui? Ah, tá. Esse efeito aqui vai muito no fundo, né? Ah, não. Ele não removeu o fundo, ó. Ele ficou mais um efeito aqui, né? É, na minha imagem aqui não vai dar muito certo. Eu vou cancelar aqui, mas abusem aí. Tem várias e várias opções aí pra vocês. Lique fazer. Aumenta, escolha, empurre partes da imagem. Tá. Vamos lá. Essa aqui, muitos aí já devem conhecer, né? Eu vou dar um zoom aqui. Vamos nesse botão aqui de play de novo. Dá pra mim fazer isso aqui, ó. Puxar. Tá vendo? Ó. Isso aqui é quando você quer corrigir alguma imperfeição, né? Fazer algo do tipo. Olha aí como é que ficou. Vocês vêm e usam essa opção. Bem bacana, né? Temos aqui prolongar. Essa aqui é bem... Olha lá. É bem pouquinho, tá vendo? Volta aqui o normal. Dá mais um aqui. Temos o reino de moinho. Eu tô numa imagem que não dá muito pra... Pra vocês verem. Tá vendo? Eu entortei ali, ó. Isso aqui é um editor de imagem mesmo. Muito bacana. Muito funcional. Muito simples, ó. Vamos para o próximo aqui. Retocar. Remova manchas. Objeto. Inderjejado. Tá ok? Vamos lá. Você tem aqui o curar. Reparar. Tem também o selo. Nitidez. Desfoque. Essa aqui é a opção que é bem bacana também, ó. Olha aí. Desfoquei aqui a ponta. Pronto. Tá. Eu não vou explicar um por um aqui, tá? Vocês podem vir aqui, mexer aí, procurar, editar, brincar aqui. E óbvio, né? Fazer imagens profissionais também. Fica à vontade aí. Ele é totalmente de graça esse site aqui. Você pode adicionar texto. Tem aqui as fontes. Tem a cor. Tá? Vou fechar aqui e vou... Opa. Vou dar um ctrl-z. Pronto. Você pode adicionar elemento. Tá? No fundo, ó. Tem formas, opressões, um pouquinho formas. Ele vai te dar aqui as opções. E já tudo com o fundo transparente. Olha que bacana. Olha só. Tem essa aqui. Olha que legal. Ó, aqui já tem o prêmio, tá? É igual lá no Canva, o vídeo que eu fiz anterior. Algumas são pagas, tá? E aqui, por final, temos também imagens que você pode estar usando aí. Imagens sem... Direitos autorais, né? Vamos carregar aqui. A internet está até um pouco lenta. Hoje você pode estar usando qualquer uma dessas imagens. Olha que bacana essa imagem aqui de cachoeira. Olha, essa aqui muita gente conhece, né? Tem no PC aí. No Windows 7, né? Pronto. Voltei para a minha imagem aqui. E... É isso, ó. Como eu falei, mais uma vez, usem e abuse aí da criatividade, tá? Fica à vontade aqui. Faça o que você bem entender. E... Eu peço aí que você se inscreva no canal. Ativa aí o sininho de notificações. Deixa o seu like aí se você gostou. Comente lá também se você ficou com alguma dúvida, tá? Deixa lá nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo. E... Para finalizar, né? Vamos baixar a imagem aqui, né? Você vem aqui, ó. Salvar. E... Você vem aqui e pode mudar o nome do arquivo, tá? Tá vendo? PNG. Aqui tá, ó. PNG. JPG. Que é o fundo branco. Web. E travado aqui no... PXD, né? Que é... O pixel. Mas eu vou deixar a PNG. Aconselhei que vocês deixem a PNG também. E... Se porventura chegar a imagem... Vocês baixarem a imagem e não tiver o fundo transparente... Vocês clicam aqui, ó. Em PG e clica aqui de novo. PNG. É um bug que tá dando aí. Eu não sei se já corrigiram, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia... Dia 28 de maio, né? De 2020. Então, se... Não tiver bugado aí pra você... Ótimo, né? Mas se bugar... Apenas clica aqui e clica aqui novamente que vai... Tá indo aí normalmente, tá? Você pode mudar aqui o pixel. E você clica em baixar. Já fez o download aqui. E pronto, ó. Aqui vai dar um reload aqui de 3 segundos. Você clica aqui em close. Clica aqui no início de novo. E pronto, ó. Você já está pronto aí pra fazer uma nova imagem aí. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você não viu o vídeo lá do Canva, novamente... Assiste lá. Tá muito bacana. Se inscreva lá no Instagram também. Eu tô postando lá o spoiler aí dos próximos vídeos, tá? Você fica sabendo primeiro lá o que vai ter de novo aqui no canal. Se inscreva. Deixa o seu like. Comente. E fiquem com Deus. Um forte abraço. Valeu!